Chegamos no baile, recebindo destaque De short daqui, camisa de time, miso no mau chave Nas atras perversas, só que ela se apega Ela vê a beleza, vê a riqueza, só que nós não presta Porque somos de todas, e sei que isso que ela detesta Todo dia nos baile, em cima das naves Violete no pulso, cordão de ouro e dedeira a mão chave Sempre mantendo humildade, isso aprende de berço Tive um passado ruim, mas graças a Deus um bom recomeço Com a mente tranquila, vou levando a vida Rodeado de gatas, já traz as garrafas que hoje tempestam A mansão com piscina, nesse clima Hoje a noite tá perfeita, King George tá na mesa Joga fumaça pro ar O M já tá de chavada, bola acende, dá um serve Pra rapa fumar A neblina enfeita a festa Aí que a noite começa E termina em alto mar Vou selecionar e assim, ó Chegamos no baile, sempre no destaque De short deck, que camisa de time, miso no mau chave Nós atrás perversa, só que ela se apega Elas vêem a beleza, vêem a riqueza, só que nós não presta Porque somos de todas, e sei que isso que ela detesta Todo dia nos bailes, sempre em cima das dades Violete no pulso, cordão de ouro e dedeira a mão chave Sempre mantendo humildade, isso aprende de berço Tive um passado ruim, mas graças a Deus um bom recomeço Com a mente tranquila, vou levando a vida Rodeado de gatas, atrás das garrafas Que hoje tem festa, mansão, culpa e ensina Esse clima Hoje a noite tá perfeita King George tá na mesa Joga fumaça pro ar O M já tá de chavada Bola acende, dá um serve Pra rapa fumar A neblina enfeita a festa Aí que a noite começa E termina em alto mar Vou selecionar e assim, ó Oi, 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 oi